Vamos responder a pergunta do Neto lá de Brasília, ele quer saber a previsão para os próximos 15 dias na região. E até o final dessa semana tem previsão de chuva, hein? Aliás, hoje mesmo o tempo já começa a mudar em grande parte do Brasil central. É algo que não vem para ficar, mas por causa de uma frente fria associada àquele ciclone que está na região sul do Brasil, tem previsão até que para algumas pancadas de chuva até o finalzinho desta semana. A expectativa é de 45 milímetros de chuva para o decorrer dos próximos 30 dias, ou seja, são 45 milímetros distribuídos ao longo deste período, então ainda vai ser uma chuva muito espaçada. A chuva até o final desta semana pode até ser um pouquinho mais forte, mas para a semana que vem é tempo seco de novo, depois só chove de novo no finalzinho do mês de maio, mesmo assim algo muito fraco e localizado, o que na verdade é comum para essa época do ano. Nesta época o tempo começa realmente a ficar mais seco no centro do Brasil. Agora, nas áreas mais ao norte do país, o que não falta é chuva, pelo contrário. E aí eu aproveito para responder a pergunta da Maria Alice Pereira, que é da região de Tartarugalzinho, onde a chuva deve ficar ainda acima da média. Olha a quantidade de chuva que tem para cair nessa região. São mais de 500 milímetros previstos. Tudo isso por causa daquele sistema conhecido por zona de convergência intertropical, que costuma atuar nesta época do ano na faixa norte do país. Este sistema ainda deve provocar grandes acumulados de chuva, pelo menos até perto do dia 20 de maio, a expectativa é de uma chuva volumosa e persistente. Aí no finalzinho de maio começa a diminuir a quantidade de chuva e a frequência dela também. E por falar em muita chuva, é no sul do país que vai chover muito ainda hoje e amanhã. Ainda tem previsão para bastante chuva em grande parte do sul do país. Isso por causa da formação do ciclone extratropical. Hoje o sistema deixa o céu carregado nos três estados do sul do país, com chuva, ventania, descargas elétricas, eventualmente queda de granizo. É uma chuvarada que pode provocar inundações, queda de barreiras. E além disso, o ciclone deixa o mar agitado. E associado a este ciclone, tem uma frente fria que hoje muda o tempo. Entre São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, áreas aqui do sul de Goiás e até mesmo Mato Grosso. Acaba favorecendo a formação desse corredor de umidade desde a costa do sudeste até a região norte do Brasil. Mas sem dúvida alguma, os maiores acumulados ainda estarão concentrados na região sul do país, até por conta do ciclone. Então ainda tem previsão para 200 milímetros entre o nordeste do Rio Grande do Sul e metade sul de Santa Catarina. De 30 a 50 milímetros no Paraná, continua a chover bastante, como eu mostrei na faixa norte do Brasil. E aqui na porção mais central do país, tem essa possibilidade de chuva por causa da frente fria. O problema é que não vai ser uma chuva tão volumosa e tão abrangente. Mas a gente tem aí uma expectativa até de 30 milímetros para alguns pontos aqui do interior do Brasil, tanto que em alguns lugares a umidade do solo até deve aumentar um pouquinho. Semana que vem a chuva volta a diminuir nestas áreas. Ah, e depois dessa chuva aqui, a temperatura diminui. Amanhã já deve esfriar. Amanhã principalmente esfria no centro e sul do Brasil, com mínimas de 6 graus no Planalto de Santa Catarina, pontos mais altos do Rio Grande do Sul e do Paraná, 9 a 10 graus entre São Paulo e Sul de Minas, 9 a 12 graus em Mato Grosso do Sul, 12 a 15 graus nas áreas mais ao sul de Mato Grosso, Rondônia. Ou seja, a temperatura cai, deve esfriar. Aliás, hoje em Cuiabá, a temperatura mal vai passar dos 23 graus. Essa pode ser uma das temperaturas mais baixas do ano na capital de Mato Grosso, mas não deve durar muito tempo. Até o final da semana, esse ar frio perde força e a temperatura volta a subir nestas áreas. Até o final da semana.